E agora nós vamos receber aqui os nossos estúdios, aliás ele já está aqui, né, toda segunda-feira, o nosso grande amigo, o doutor Antônio Carlos Gogoni. Como vai, Gogoni, meu amigo? Rio, satisfação e cumprimental. Tudo bem? Tranquilo? Tudo na paz. Melhor agora nos estúdios aqui da TV Mais. Como sempre, né? Na companhia do nobre jornalista. Muito obrigado. Na empresa do nosso amigo Carreiras. Pois é. Sempre zelando aqui pela informação, cobrindo todas as informações que acontecem aqui no ABC. Vamos lá, então. A nossa produção escolheu uma pergunta que vai calhar aqui para outras respostas que eu sei que você tem. Ele mandou um e-mail longo, mas ele é bem construtivo dentro daquilo que a gente vem conversando. É o Ricardo Herman Almeida Soares, de São Bernardo do Campo. Eu vou ler rapidamente, aí você ocupa seu tempo para responder. Olá, boa noite. Tenho 65 anos, sou aposentado já há algum tempo. Mas como a minha aposentadoria não é muito alta, precisei, depois de aposentado, a continuar trabalhando. Trabalhei durante sete anos e oito meses em uma empresa de médio porte sem registro, recebendo apenas o salário combinado e mais nenhum outro benefício. Férias 13º, vale refeição e vale transporte. É isso que ele se refere. Fui demitido em dezembro do ano passado e não recebi absolutamente nenhuma indenização, além dos dias trabalhados naquele mês. Nos últimos anos, dada a minha situação financeira muito difícil, recorri ao banco e fiz alguns empréstimos consignados. Agora, sem emprego, vivo apenas com aposentadoria e não recebo quase nada, pois os débitos dos empréstimos comem quase todo o meu valor líquido que recebo. Em casa sou eu, minha esposa, um filho e uma filha. E por azar do destino, meus dois filhos também amargam a humilhação do desemprego. Estamos passando muitas dificuldades, pois como que recebo mal dá para colocar comida em casa, não tenho o que fazer. Desde janeiro não pago nenhuma conta, água, luz e outras, enfim. Resumindo, ele cita aqui, como falam sempre no quadro, não sei mais o que fazer e a quem recorrer. Recorra ao doutor Gugoni, que está aqui. Por conta da minha idade, ninguém me oferece uma nova oportunidade de trabalho, embora tenha muita experiência. Ele pergunta o seguinte, posso abrir uma ação trabalhista contra a empresa que fui demitido, pleiteando os direitos desde sete anos e oito meses, sendo aposentado e ter concordado em trabalhar sem registro? E a segunda, se ele consegue renegociar os empréstimos consignados ao banco? Ele agradece muito aqui, parabeniza a TV Mais com esse quadro, que toda semana ajuda todo mundo e orienta muito, e que não perde nenhuma edição do J Mais ABC. Poxa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E diz aqui que Deus abençoe todos vocês por nos ajudarem tanto. Ricardo Herman Almeida Soares. Vamos lá, Gugoni. Ele pode abrir uma ação trabalhista? Apresado Ricardo, não tenha dúvida que pode abrir a ação trabalhista, ajuizar a ação trabalhista, porque embora aposentado, não elide a empresa de realizar o registro. Isso, quem diz, conversa da carochinha. Entrou para trabalhar no primeiro dia, contrato de experiência, três meses, se não deu certo, um abraço até logo, todavia tem que registrar mesmo sendo aposentado. Então, em razão disso, evidentemente, ele pode demandar uma ação trabalhista, solicitando os direitos dele, que serão os últimos cinco anos, com exceção do depósito do fundo de garantia, que é imprescritível. E com relação ao empréstimo que ele fez no banco... Ele fez banco consignado, pelo que ele falou aqui. Em razão do INSS, ele pode entrar com uma revisão judicial dos valores que o banco vem cobrando. Vem cobrando. Porque, geralmente, são valores abusivos, que são coibidos pela justiça. Agora, voltando àquela questão trabalhista, é preciso que eles tomem cuidado no que vai pedir, porque tem muita gente que pede exageradamente e acaba tendo problemas depois, né, Gugoni? Hoje foi veiculado nos sites de notícias que o empregador vai ter que pagar uma quantia astronômica para o empregado, vai ter que pagar para o empregador, porque demandou uma ação trabalhista com valor de R$ 750 mil, só que tem advogado que não está tentando, que hoje, aliás, em razão da reforma trabalhista, e o empregado não sendo beneficiário da gratuidade processual, ele paga as custas processuais. Perfeito. E isso gera uma despesa violenta para o empregado, e aí fica desesperado, não sabendo como é que vai ressarcir o advogado da parte contrária. Na verdade, acabou aquela festa de que se pediu o que queria e o empregador sempre pagava essa conta alta, né? É, veja bem, nem sempre pagava a conta alta. Dependia das defesas que eram feitas, boas, ruins, o empregado nem sempre tem direito. Perfeito. Todavia, naquela oportunidade, antes da reforma trabalhista, os juízes e a lei, né, isentava as custas processuais. Em razão disso, era uma verdadeira farra. Tá certo. Agora, está sendo coibido esse tipo de situação. Eu acredito nos profissionais da advocacia e no bom senso dos meus colegas. E para não entrar em aventura jurídica. Pois é. Porque entrando em aventura jurídica, não adianta depois chorar o leite derramado. Rogoni, muito obrigado por sua presença. Satisfação. Até segunda-feira que vem com a participação dos nossos amigos telespectadores. Será um prazer em estar aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado.